Isso, Yusuke. Vai, analise bem esses ângulos. Eu me pergunto por que os artistas fazem isso. Na verdade, eu sei o que eles fazem, mas eu nunca achei muito útil pra mim, mas enfim. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5, onde iremos continuar explorando os confins do Mementos. Que na verdade eu tenho um truque pra mostrar nesse episódio. Mais um deles, mas antes eu tenho uma coisa aqui. Uh, tem uma xero ali. Eu queria saber qual é desse mapa, porque tem uma coisa lá na frente. Que vai nos levar pro próximo destino. Mas aqui tem uma xero, então... Eu acho que a gente vai ter que passar por aqui antes. Cara, esse cara parece ser forte. É, mais ou menos, ele tá com uma roupa vermelha. Espera, ali tem uma coisa atrás dele. Será que ele tá protegendo? Ah, essa cana está brilhando ali atrás. O que seria? Cara, eu poderia confundir isso daí muito com alguma parte do mapa, do cenário, sabe? Eu não acharia que era alguma coisa pra interagir, mas enfim. De qualquer forma, deve valer a pena... Se deve valer a pena proteger. Deve ser segura, admitir que é valioso pra nós. O que você acha, Joker? Você tá pior andando pro líder dos bandidos, Yusuke. Por favor, né? Vamos roubar. Vocês devem ser os intrusos que eu tento me falar. Estava esperando por vocês. Muito obrigado. Desculpa fazer esperar. Vocês não têm vergonha na cara? Eu vou acabar com vocês e fazer picadinho e blá, blá, blá. Sabe quando eu já vi o vilão e tudo mais? Ah, cara, tudo bem. Meu Deus do céu! Ok, eu... Meu Deus do céu, ele tá muito perto de mim, cara. O bafo dele deve estar muito... Ai, meu Deus, ele é enorme. E a boca dele é gigante e ele tá com bafo. Ok. Eu realmente não sei. Eu não me lembro de que persona... De que Shadow... Qual o nome desse demônio? Eu vou ter que pesquisar. Eu realmente não me lembro desse demônio em nenhum XMG86. Mas, enfim. Eu sei que ele tem fraqueza. Saio porque eu simplesmente chutei. E deu muito certo. Então, eu só tenho que aguentar. Oh, meu Deus do céu. Ok. Isso é assustador. Minha nossa! A minha voz falhou agora. Eu não sei se vocês perceberam. Porque eu realmente tomei um susto com esse dano que ele nos deu agora. Eu não sei se ele nos deu agora. Mas eu não esperava que isso fosse ser assim tão forte. Ok. A Ana já era. Eu não vou perder meu tempo ressuscitando ela. Vou dar uma trocaja. Até porque ressuscitar ela com o truque que eu vou mostrar pra vocês é meio... Perda de tempo de itens ou de SP. Agora, o Psycho Force de novo. Vai dar um jeito nele. Eu poderia colocar a Haruki, talvez, no lugar do Ryuuji. É. Sei lá. Eu acho que eu tô dando bastante dano. E eu acho que eu nunca comentei isso em nenhum episódio anterior, mas... Se vocês não tem uma outra pessoa pra poder dar o Battle Pass, você pode ser o seu próprio Battle Pass. Oh, shit! Ok. Isso é um problema. Não pode dar Miracle Punch nele. Mas ele já tá morrendo. Então, o Zeldine agora deve dar bastante dano nele. Com mais dano que ele tem, ele tá tomando bastante dano também. Enfim. Pra mim é dizendo. Se você não tiver ninguém pra você passar o seu Battle Pass, você pode simplesmente dar o Battle Pass a si mesmo. É. Recusando da Loro a Loro Tchak. E atacando pela segunda vez. Se eu fizer isso, como eu tô fazendo aqui agora pra vocês, eu vou dar o dano... Hum. Fuck. Eu tô sem SP. Ahm... Eu vou dar o dano que eu daria se eu estivesse com o Battle Pass de outra pessoa. Então, é uma estratégia que eu acho que... Eu acho que eu nunca comentei. Mas eu também nunca fui de usar ela muito. Eu gosto da animação do Battle Pass. E do jeito como ele funciona. De poder passar pra outra pessoa. Geralmente é mais eficiente você passar pra outra pessoa. Mas... Ei. Se você não tem como. Apenas use você mesmo com o seu próprio Battle Pass. Ok. Menos uma Shero. Eu não sei... Se... Era pra eu ter tomado tanto dano assim. Ou... Eu não sei nem se eu tô acompanhando o level dos outros pessoas que estão jogando PS5 agora. Mas... Ok. Nós... Limpamos a área e... Cara, isso daqui passava muito por um... Holy shit! Isso é uma espinha? Eu não sou muito bom com ossos, mas... Eu acho que aquilo é uma espinha. E... Ok. Eu vou pegar isso daqui. Nossa, cara. Que lugar bizarro. For me, é um disc. Ok. Eu tirei o troço do meio. Hum. Pra que você acha que podemos usar isso? Vai saber. Provavelmente vai ser útil em alguma hora. Digo. Aquela Shero era muito forte. Tava guardando ele. É. Bom. Eu tô muito curioso pra saber o que esse cara... Que tá preso aqui tem pra falar. É melhor vocês tomarem cuidado. Nós não somos os únicos aqui. Cara, eu sinto que vou entrar em depressão ouvindo isso. Eu já... Soube que nesse lugar é reservado para terríveis pessoas. Ai, meu Deus. Você acha que isso pode ser uma sala de quarentena que estamos ouvindo falar? Eu acho que não, Futaba. Eu acho que ainda... Não é ela. Quer dizer... Aqui, com certeza, não é, cara. Eu tô com muita pena dessas pessoas, porque... Elas simplesmente aceitaram o estado delas. E eu tô realmente achando que isso tem a ver com... Com a minha teoria sobre o que é esse lugar. Mas, enfim... Vamos voltar agora, porque... Isso faz parte do truque que eu queria poder mostrar pra vocês. Nós iremos voltar para a safe room depois de lutarmos aqui contra o machado perigosa. E, Caroline... Eu quero um pouquinho de cura. É, isso é super óbvio. Na verdade, não é bem um truque, nem um exploit, mas... Eu tô com 72 mil de ouro. O que eu posso fazer é... Não, não vou voltar. Não tem como voltar. O passagem tá fechado. Mas o que eu posso fazer aqui... É simplesmente... Saímos da safe room. E quando nós saímos da safe room, nós vamos resetar todas as shadows que estão aqui. Todos os mobs, no caso. E vem aqui, shadow! Eu vou poder simplesmente, depois que eu lutar com ela e gastar todo o meu SP e HP... Voltar pra safe room. Pedir de novo mais uma ajudinha da Caroline. E então voltar pra cá de novo. E... Como eu vou resetar a shadow... Eu vou ter ela de novo à minha disposição para eu enfrentar. Isso é ótimo. É um grande... É um avanço muito bom que dá... Poupa muito tempo. E... Não custa nada. Então... Vamos voltar agora pra lá. E agora que nós derrotamos e pegamos um pouco de dinheiro e experiência... Vamos seguir em frente aqui nesse mapa. É um... Mas olha aqueles puzzles. Aparentemente sim. Eu ainda quero saber por que eu peguei aquele troço, cara. Uh, pera. Tem a ver com aquilo ali no meio. Calma, primeiro... Hum... Isso não parece ser um puzzle possível de... Pera, não... É impossível fazer isso! Wait, what the fuck? Ah... Hum... Eu tô olhando pro mapa, tentando imaginar como que vai ser isso. Por que que tem uma abertura ali? Ah... Ok, gente. A produção tá me chamando aqui. Eu volto com um instante com vocês com mais Persona 5. E voalá! Aparentemente nós tínhamos que fazer sim alguma coisa aqui no meio. E... Era basicamente colocar aquele... Aquela vermelha ou alguma coisa que eu peguei... Que vai nos dar acesso a essa área. Agora... Você tem que saber o que fazer com isso. Muito bem. Agora eu acho que tem uma ideia de como fazer isso. É um... Um truque meio sujo. Mas se eu fizer isso daqui agora... Sempre que eu... Voltar assim... Eu vou poder completar o anterior. Desfazer o da frente. Completar o anterior. Desfazer o da frente. Cara... Esse truque... Nossa... É... Calma. Parando pra pensar... Eu realmente precisava daquela passagem ali pra fazer isso? É... Provavelmente sim. Eu não acho que o... O desenvolvedor desse mapa teria feito uma mancada dessas. Mas... Parando pra pensar, é um pouco tricky o jeito como isso funciona. Eu acho que dá. Ah... Eu vou estudar isso quando eu upar o vídeo. Vocês com certeza vão falar nos comentários. Minha nossa, olha só pra isso. A gente tá chegando muito perto. Eu vou provavelmente estudar isso... Ah... Sério... Nós temos que ir mais a fundo agora. A gente tá muito longe. Mas ainda assim... Eu espero que não encontremos uma grande piscina de lava do nada. Eu também não, cara. A gente tá literalmente no que parece ser um inferno, mas... Mona! Me traz esse carrinho de novo. Eu só desço aqui com o carrinho porque minhas pernas estão doendo de novo. E eu sou preguiçoso. Ok. Mais uma área igualzinha da última vez, cara. Cara, como eu odeio esse tipo de carrinho. Oh, o cutscene igual da última vez. Eu deveria ter mais de novo. Gente, olha só. Gente, olha só. Não parece que essa cél é diferente do que os outros? Espera, isso poderia ser aquela caixão de quarentena? Provavelmente, o mais sincrono, mais perigoso inimigo está dentro. Este... este lugar se olhe conhecido por algum motivo. Mona-chan? Não tem erro. Isto é isso. Estou nascido aqui. Nascido? Dentro da prisão? Espera, então você é o inimigo perigoso? Não, o inimigo não foi eu. Mas eu me lembro desse lugar. Alguém me criou aqui, para guiar todos vocês. Guiar? E quem é esse alguém? Eu não me lembro. Caramba, estou tão perto. Mas minha memória é demais. Você sabe, ouvindo tudo isso, me quer saber o que está dentro. Nós os encontramos. Os escapistas estão na frente da sala isolada. Alerta! 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 Capture-o por uma vez! Caramba! Estamos envolvidos! Temos que ganhar isso, galera! Com Belial, nós vamos conseguir a Alice. Eu não sei se vocês fizeram esses propósitos colocando essas duas Shadows aqui. Mas vocês acabaram de me lembrar que eu não tenho um tostão para fazer a Alice. Enfim, elas não são lá grandes coisas para a gente se preocupar? Elas não são nada demais, na verdade, para a gente se preocupar numa batalha como essa após uma cutscene. Enfim, aqui estão elas. Eu tenho as duas aqui comigo. E elas não têm muitas coisas que eu posso abusar da fraqueza. A não ser o Mahamon, que vai ser a fraqueza do Nebrus. E... Agora sim! Eu consegui acertar até o Billion! Maravilha! Então... É... Foi uma batalha muito difícil, digna de uma cutscene. Agora sim! Eu consigo fazer isso. Tem que ter esse novo pequeno! Ele está na grande parte. Esse lugar parece estará sob energia alto agora. Nós deveríamos continuar. Segundo o quão importante a parte de essa cidade parece ser, as um tempos do Mementos devem ser cerca. Seus memórias de Monas podem voltar se continuar com um. Sim. Então, finalmente estamos chegando perto do trânsito público, hein? Agora que eu penso sobre isso, faz sentido que Mementos estaria conectado a algum lugar como dentro do Shibuya. Todos se encamamam em caixas de caixas em caixas, dia por dia, sem desculpas. De meu ponto de vista, esses são os verdadeiros inimigos de Mementos. Não é surpresa que os lugares estão conectados. Você sabe? As vozes do público podem ter levado os fãs de caixas de caixas mais do que qualquer criminoso. Seriamente? Vamos pegar esse trânsito para que possamos destruir Mementos. Nós realmente somos uma sociedade reformada. Vamos lá! De fato, reformando a sociedade. Eu acho que é finalmente a hora de eu contar a minha teoria para vocês. Mas antes, Sharon! Ok. Acho que agora sim é hora de eu contar a minha teoria para vocês. Bom, nós estamos falando sobre reformar a sociedade já há um tempo. E estamos no Mementos, que é o palace de toda a população, de toda a sociedade. E aparentemente, a cognição dele é uma prisão onde todos estão confortáveis estando aqui, pois eles não tem que pensar. Então, é meio que uma opção para eles. Ahn... Deixa eu tomar cuidado com essa Sharon. Eu vou ter que lutar contra elas. Não vou... Não tem como passar para lá no ambush. Aliás, no stealth. Tudo bem. É... Me dê um segundo. Eu já volto para o meu raciocínio. Eu quero... Eu vou ter que lutar contra aquela ali que está na minha frente. Então, passar pela última. Se ela desaparecer... Ok. Consegui. Bom... É... Como eu ia dizendo. Nós estamos na cognição de uma pessoa. Será que é um show invisível? Isso daqui é um fucking show invisível! Vai ser maravilh... Vai ser uma maravilha para esse puzzle. Estamos na cognição de toda a população que aceitou estar presa no Mementos. Eles aceitam isso porque, aparentemente, para eles é mais confortável. E esse puzzle é diferente. WTF? WTF? Ok. Eu vou descobrir isso daqui enquanto eu fico pisando no chão. Mas... Como eu ia dizendo, finalmente, pela terceira vez. Essa cognição... Ela... É meio que o desejo das pessoas. Elas desejavam estar presas aqui. E... Eu não sei se vocês se lembram. Ou se vocês realmente sabem mais. A imagem promocional de Persona 5. Uma das primeiras imagens. Foram cinco cadeiras. As... Presas por correntes. Com aqueles... Aquelas bolas presas na corrente. Coisa de... Presidiário mesmo. E... A propaganda era... WTF? A propaganda era... Você é um escravo. Quer emancipação? Ou... Quer liberdade? Quer liberdade? E cara... Hum... Eu acho que... Tudo está se ligando agora. Aquilo parece ser algo super sombrinho, mas... Na verdade... Eu acho que... A cognição das pessoas... De toda a população... É que eles querem se sentir livres... Da responsabilidade... E... Quando eu vi aquela imagem eu pensei... Que escravo não ia querer a liberdade? Mas agora que eu estou parando para pensar... Nem todos podem querer. I mean... O jeito como isso tudo foi tratado aqui nesse Palace... Até que faz sentido. Não que eu me identifique com isso, mas... É só estranho de pensar... De imaginar... O quão presas as pessoas estão... Ao ponto de se sentirem livres... Se prendendo... Não faz sentido... Digo... Faz sentido... Mas faz... Muito sentido... Do jeito que isso está sendo tratado aqui em Persona 5. E parece que nós temos mais uma pecinha para pegarmos... Ai... Que maravilha... Bom... Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer... É uma filosofia que... Eu sinceramente não sei se era para ter... Chegado a ela sozinha essa conclusão... Ou... Se o jogo já induz você a isso... Eu acredito que ele induza você a isso... Eu não sou tão inteligente para pensar em algo tão profundo assim... Assim do nada... Mas... Hum... Pera... Caguei no pau... Dá para fazer isso? Acho que não dá para fazer isso produção... Vamos... Tem mais puzzles aqui que eu vi pelo mapa... Então vamos para os outros puzzles... Não tem como fazer aquilo ali agora... Hum... Agora... Eu realmente queria evitar lutas cara... Uma coisa... Legal desse Palace... Oh meu Deus do céu... Isso foi um ambush... Isso foi um ambush... Meu Deus... Isso foi um ambush... Uma coisa que... Eu queria muito falar para vocês... Desse Palace... Em específico... O melhor do Mementos... É que se você não o pau aqui até agora... Ai meu Deus do céu... Isso vai dar trabalho... Temos um problema técnico aqui produção... E eu acho que eu finalmente descobri... Mas como eu ia dizendo... Nesse Palace... Ou melhor... No Mementos... Se você não o pau que você tinha que o par até agora... Não se preocupe... O jogo vai te dar a experiência que você precisa... Para poder enfrentar os próximos inimigos... Aqui dá muita... Mas muita experiência quando você derrota as Shadows... Eu acho que vocês já perceberam isso... E conseguimos mais um disco... Acho que agora eu posso ir para aquele puzzle talvez... Bom... O que importa aqui... É que... Aqui... Meu Deus... Eu falei muito aqui... Este local... É ideal para você conseguir a experiência que você precisa... E falando em experiência... Ok... Já consegui passar... De... Muitas coisas na minha mente... Que... Esse lugar... Me fez pensar... Na verdade eu acho que... De todas as dungeons... Essa daqui é minha preferida... Talvez... Por... Tudo que me fez pensar... Sobre sociedade... Sociologia e tudo mais... Enfim... Acho que agora a gente consegue completar isso daqui... Se... Eu fosse inteligente bastante para isso... Digo... O que eu faço na minha vida é jogar jogos e editar vídeos... Então... Muito bem... Está tudo amarelo... Hum... Eu consigo fazer isso de primeira cara... Isso ia ser tão... Tão Einstein... Se eu fizesse isso de primeira... Deixa eu ver... Amarelo... Para lá... Tá... Calma... Eu vou tentar fazer aquele truque sujo... Se for necessário... Não vai dar... Calma... Não vai dar para fazer isso... Eu vou tentar... Ah... Já sei... Fuck... Não... Não dá... Isso daqui é... Ah... Droga... Isso daqui é daquele jeito que eu... Ah... Ok... Eu acho que eu não falei... Porque eu fiquei... Tá galerando... Mas... Eu li o que o Ryuji e a... Haru estavam falando... Isso daqui tem um limite... Essas bolinhas de brancas vão desaparecendo... Conforme você vai pisando... No... No... No chão... E... Eu tenho um limite dessas bolinhas brancas... Quando elas acabarem... O... Sistema reseta... Então... Eu tenho que pensar bastante aqui... Por onde eu vou começar... Ah... Se eu for pela direita... Eu vou poder apagar aquele ali... Ir para o meio... Depois voltar com aquele ali... Azul... E terminar... Mas aí aqui do meio vai ser... Hum... É... Eu vou tentar de qualquer jeito... Não sei porque eu perdi meu tempo aqui... Eu vou continuar me arriscando... E... Qualquer coisa é só desfazer o sistema... Agora eu volto aqui... E... Se eu completar isso daqui... Uh... Ok... Eu consegui... Eu consegui... Deixa tudo azul... Ok... Eu consegui... Maravilha... Eu já sabia disso na verdade pessoal... Eu sou um gênio... Eu só estava transformando isso daqui... Em algo mais intuitivo para vocês... Transformando algo mais interessante... Tem mais uma Xero aqui... Ai meu Deus... Ok... Mais uma safe room... Não... O que que foi? Achei que isso aqui é uma safe room... Antes de olhar para o mapa... Como eu queria que fosse uma safe room na verdade... Mas... Ok... Mais e mais... Puzzles talvez... É... Tem uns puzzles ali... Ah... Eu não queria lutar contra nenhuma Xero... Mas eu vou ser obrigado a lutar contra essa ultima... Muito bem... Temos esses 3 puzzles para passarmos... Então... Minha nossa... Parece o Mara... Ah... Ok... É muito grande... Ah... Deixa eu ver quais são os desses puzzles... Depois... Nossa cara... Por que que eu... Por que que eu associei logo com... Um pênis gigante de cadeira de rodas... É... Na verdade aquilo não é considerado uma cadeira de rodas... É aqueles carros medievais... Enfim... Wait... What? Pera... Isso daqui... Qual o limite é impossível de ser completado? Ô produção... Não dá para completar isso aqui produção... Se eu não tivesse limite tudo bem mas... Ah... A Makoto vai me falar que isso daqui é impossível também? Ou eu que sou burro? Ah... Ok... É impossível... Ainda bem... Ok... O que eu tenho que fazer aqui na verdade... É completar os outros puzzles... E então ir... Para aquele que parecia impossível... Que na verdade é impossível... Então... Vamos começar por esse daqui... Que parece ser mais simples... Por mais que eu não tenha ativado as luzes ainda... Eu acho que qualquer um seria possível... Desde que não fosse aquele... São só 4? São só 4... Ok... Então deve ser fácil... A não ser que eu... Fuck! Acho que eu já... Acho que eu já pisei na bola né? Não! Fuck! Não! Ah... Seu bichão! É... Me perdoem... Pelo palavreado... É... Qual o meu problema cara? Tudo bem... Persona 5 é um jogo muito rápido... Eu cheguei a essa conclusão de tanto misclick que eu já dei nele... É... Eu estou ficando velho... Não estou mais na idade de ficar jogando jogos eletrônicos... Bom... Agora eu sei o que eu tenho que fazer... Ou... Quase que eu faço cagada... Ativa isso daqui... BAM! Pronto! Tudo azul... Tudo Persona 3... E agora vamos prosseguir aqui... Liberamos... O que que nós liberamos? Foi... Uma das pilastras... Eu acho que foi uma das pilastras... Pro puzzle que parece impossível... Que na verdade é impossível... Então eu tenho que liberar a próxima pilastra... Eu acho que é isso... Assim... As coisas vão ficar bem mais fáceis... Então... Esse puzzle aqui... Deve ser o próximo... É o próximo... E... Só seria possível se eu tivesse completado aquele... Interessante... Interessante... Agora... Como que eu vou completar esse daqui? Eu consegui completar esse daqui primeiro... Eu completei esse daqui de primeira... Nossa... Mas que fácil... Será que não pode nem ser chamados de puzzle? WTF... Eu simplesmente andei... Pra trás... E segui o resto do percurso... Mas ok... Hum... Tudo bem... Por mim tudo bem... Eu agora só vou fazer o último puzzle... Que era o impossível... E agora sem nenhum pilar... Deve ser fácil... Eu espero... Pera... Como é que eu vou... Eu tenho que... Hum... Eu acho que eu tô fazendo isso daqui errado... Mas... Eu não tô nem aí... Eu quero... Mostrar o processo de pensamento com vocês... Porque... Todo mundo quer ouvir o... Fuck... Pera... Eu estraguei... Droga... Eu estraguei... Hum... Ok... Eu acho que... Agora eu sei como é que faz... É... Se eu não me engano... Eu tenho que... Fazer aquele truque de... Passar por um... Voltar no... Um pra desativar... E depois passar pro outro... Então... Eu vou fazer isso daqui... Caminho normal... E agora nesse daqui... Tudo que eu tenho que fazer... É... Desativá-lo... Hum... Não... Calma... Não é pra ela pisar... Voltar... Ativar... E ativar... Ok... Consegui... Nossa... Essa foi por pouco... Eu tava... Muito na bordinha do outro... Conseguimos... E assim... Meus amigos... Conseguimos desabilitar o sistema de segurança... Agora... Um trabalho de Tails... Mas agora... Vamos passar pela safe room... E depois vamos no Mara... É... Eu ouvi alguém falando Mara... Porque eu tô muito ansioso... Pra andar por cima de um... Grande... Enorme... Mara... Meu Deus... Isso daqui é muito grande... Ok... Mas que diabos é isso? É enorme... O Ryuji... Só isso que eu sei... É gigante... Eu não acredito que uma coisa grande dessa esteja aqui embaixo... O tesouro de todos está aqui dentro... É... Deve ser o caso... Mas... Todo esse ar bizarro e assustador... Deve estar ligado a algum templo ou coisa do tipo... Ha... Não tem porque ficarmos assustados agora... Vamos nessa... Cara... O Ryuji é realmente macho alfa daqui... Ou... Então... Minha nossa cara... Isso parece... O cotovelo de alguém... Eu já disse que eu não sou muito bom com... Ossos... Shit... Olha só... Pra isso cara... A gente... Pera... Era aqui que tá saindo todas aquelas veias? Qual é desse lugar? Olha só pra isso... Isso são celas... Tem blocos ali também... O que? O que é isso? Eu tenho que descer por ali... Por ali... Ok... Cara... O que que... Meu Deus do céu... O que que tem ali embaixo? Oh... Sem chances... Aquilo lá... Uma... São duas mãos e um cálice? Que que isso... Que cognição é essa? Os confias do Mementos é o que nos espera ali embaixo... Está pronto para descer, Joker? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um lugar no meio... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece desculpavelmente grande... Não há outros passos que vão sair dessa sala... Mas parece que essa é a nossa final destination... O que é isso? O que é isso? Em caso de mim, o tesouro do Mementos é algo em algum lugar aqui? Eu acho que você está certo. Eu nunca estive aqui, mas eu posso sentir isso. Não há uma mistura dessa presença. Se nós nos livremos... Se nós nos livremos, o público deve chegar ao seu sentimento. Mas algo tão grande vai ser impossível para sair daqui. Nós temos que fazer isso desaparecer, certo? Se não podemos mover isso, nós temos que destruir isso. Sim, isso vai funcionar. Uma vez que nós fazemos isso, o todo o Metaverse vai desaparecer, certo? Isso é finalmente isso. Oh, eu acho que não é uma surpresa que nós nos descobrimos. Essa coisa não vai se sentar e deixar de se destruir. Até os inimigos estão começando a se livrar. Como eerie. Eles estão planejando algo. Isso deve significar que essa coisa tem que ser o tesouro. Isso nos salvou o problema de compreender. Espere, algo está errado. Shido disse que a Mássos estão permitindo que eles se mantêm captivos aqui. Eles realmente estão operando esse sistema gigantesco que eliminam intrudores de sua própria? Os guardas de prisão e os soldados também foram muito organizados. Estão tentando dizer que alguém outros governam esse lugar? Isso não é o público? O que foi isso? Nós não temos tempo para se preocupar com isso. Deixem-se para depois. Ok, pessoal. Nós melhoramos não perder agora. Vamos correr e destruir essa coisa. Todos, dê-la o seu objetivo. Ok, vamos fazer isso. Vamos lá. Nós estamos em frente a todo o poder do Mementos. Esse cálice é considerado cálice sagrado e isso não é à toa. Essa é a entidade que governa todos aqui do Mementos e não os próprios prisioneiros. O Shido estava nos enganando. Na verdade, tem sim uma presença aqui que governa todos eles e é esse cálice. Tudo que eu posso fazer nessa batalha é atacar. Eu vou trocar a Aen pela Makoto porque eu quero me proteger o máximo possível. Eu estou um pouco gago. Me desculpem mais, holy shit. Bom, esse cálice tem all my damage. Tudo que eu posso fazer aqui, por mais que não seja muito eficiente, é atacá-lo. Porque, acreditem ou não, vocês não querem gastar esse pé nessa batalha. Bom, o mais ineficiente, como eu já disse que isso possa ser, vai demorar um pouco mais. Então, talvez eu... Holy shit. Esses all my damage vão doer, mas... Quero manter a Makoto aqui porque a Aen é muito mais vulnerável do que a Makoto. De fato, a Makoto ainda tem como nos proteger se eu estiver prestes a morrer. Então, me deram a run agora do Mono. Vai nos curar também. A Makoto também tem midiara-ran. E ela tem diara-ran. Não, ela não tem diara-ran, mas ela tem também... Não, ela tem diara-ran. Qual o problema? O mais importante aqui é que ela tem uma Rakukaja. E isso vai nos salvar muito nessa batalha. Porque o cálice sagrado, com o seu all my damage, pode fazer um estrago no Jack. E ele é principalmente quem nós temos que proteger. Agora, Tarunda... Eu poderia usar o Tarunda mesmo para diminuir o ataque dele, mas como eu acho que a gente já está muito bem com o Marakukaja da Makoto... Eu vou dar o Marakukaja... Nossa, eu estou falhando muito nas skills hoje. Eu sinto muito. Eu vou usar o Marakukaja... Matar o Kaja. E acabar com esse cara o mais rápido possível. Chega de dar danos normais nele. É hora de acabarmos com ele usando nossas próprias skills. Frey die agora, da Makoto. Enata, você está fazendo um ótimo trabalho. Agora vai no Joker, o Arrow Flight. Ok, estamos bem. Foi o Marakukaja da Makoto que nos salvou aqui, com certeza. Agora, eu poderia tentar qualquer skill. Ele não tem fraqueza nada, então... Qualquer skill que gaste menos SP e dê bastante dano é útil aqui. Até mesmo skills que consumam o nosso HP, mas eu não sou louco de tentar isso com o Joker. Eu agora vou curar ele só por precaução. Então, o Jarrah do Mono deve ser o suficiente pra isso. Agora, é só ele não nos atacar nos próximos turnos que estaremos bem. Vamos usar o Frey die, é tudo que eu posso fazer. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que? Isso nunca vai acabar. Parece que não é esperado, se há tantos inimigos que apoiam isso. Você mentira. Humanos, mas deseando de errar os desejos da humanidade. Quem é isso? Repent. O truque está falando. Eu sou revestido como o doutor dos sonhos para todos que me escutam. Um ser mais comum como o Holy Grail. O Holy Grail. A prisão da regressão é representante dos desejos coletivos da humanidade. Eles desejam ser descançados, descançarem sua consciência e descançarem o mundo ao redor deles. Esses fiquemindos comandos vão fazer sua reforma social, tudo por nada. A parte do mundo compartilhada já caiu em excesso de descançamento e se transformou em uma prisão. Fiquemindos! Eles estão cumprindo essa coisa! Assim, a única terra adequada para eles é para morrer dentro da prisão que eles desejaram. para eles mesmos. Precisa, aqui ele vem! Fala, sim! Eu não sei quanto é isso o Ryuji. Eu não acredito que ele se curou completamente, mas... Essa não é a primeira série que nós enfrentamos que faz isso. Oh shit, mas quanto... Caramba, essa coisa! Vamos rompê-la por certeza esta vez! Ok. Não importa. Enquanto você cure, eu vou acabar com você uma hora ou outra. Santo Graal, ou melhor, Cálice Sagrado. Eu acho legal falar Santo Graal, mas o nome disso daqui é um Cálice Sagrado. O Ryuji agora... Não deu quase nada de dano nele. Não adianta eu ficar me esforçando com os skills que vão tirar minha vida. Eu vou continuar fazendo isso porque eu sou teimoso. Mas... Também porque eu gosto do Ryuji, mas eu estou seguro por enquanto. Eu só preciso dar uma conta para me dar uma maior cocaja quando der e... Droga, cara. Eu estou muito preocupado com isso. Eu deveria... Ficar vivo apenas, talvez, porque... Esse Cálice vai se curar. Não importa o que eu faça com ele. Se ele tem o Will of Power, não tem o que eu fazer contra ele. Ele vai... Eu vou tentar dar o free down nele. Eu vou gastar meu CP aqui nessa parte agora. Porque quanto mais cedo nós tirarmos a vida dele, mais importante isso daqui vai ser. E mais seguro vai ser para nós acabarmos com esses turnos logo dele. Ainda bem que a Futaba nos curou. Não que isso vai fazer muita diferença para a Makoto, mas... Melhor do que nada. Agora... Eu vou usar... O Charge do Malca Zarek. E tentar dar um dano estrondoso nele, já que eu já estou com matar o Kaja. Ryuji? Eu aconselho você a dar o Megaton Rage. Isso seria muito útil se esse cara se tomasse crítico, mas também seria muito estranho a gente derrubar ele. Então... Mangaro Dary do Mono agora para dar mais um pouco de dano. Eu espero mesmo que no meu turno eu possa fazer um estrago com o Riot Gun, o Charge e o matar o Kaja. Pera, que? Não! Ele vai fazer de novo o Will of Power! Fuck! Não! Ele tinha essa skill sempre pronta para ele! Droga! É por isso que eu não queria gastar meu SP! Não! Ele se curte de novo? Nós não podemos perder! Continue atacando! Huh? Espera! É a cor! Você também percebeu o Futaba? É... Ele está ficando cada vez mais claro. Eu ainda não sei o que isso significa, mas pelo menos está acontecendo alguma coisa com ele. Então... Eu espero que ele suma. Quanto mais claro ele fique. É tudo o que eu posso esperar dele por enquanto. Eu vou dar o Racunda para poder dar mais dano ainda. Então, eu estou com o Charge. Mataram o Kaja. E ele com o Racunda. Tudo o que falta agora é eu dar o Riot Gun. E acabar com a festa desse cálice. Muito bem, Mona. Primeiro, use seu Garodine. Isso vai dar um dano considerável. Mas quanto... Frey die nele. E quando for o meu turno, cara... Eu vou fazer um estrago. Qual o seu problema? Por que as pessoas querem tanto que esse cálice sobreviva? Ele é a fonte dos desejos dele. Só pode ser isso. Mas... Ainda sim, cara. Eu sabia. Cada vez que essa coisa se curta, a sua cor muda. Sim, Futaba. Também percebi isso. Eu não tenho muito comigo. Tudo o que eu posso fazer é não desistir. Usar toda a minha força para poder continuar acabando com as cores dele. Eu não sei. Talvez se eu continuar atirando a vida dele, uma hora ele se cancelou. Ele fique sem poder. Eu espero que... Quanto mais claro ele fique, menos força ele tenha. O Riot Gun agora com o Charge vai dar um bastante dano. Então... Espero que isso não dure tantos turnos assim. Cara, eu realmente não queria estar gastando meu SP. O Mona principalmente. Mas... Eu ainda tenho um Mediara Han da Makoto para isso. Então... Tá tudo bem por enquanto. Agora eu vou me manter seguro. Eu não sei o que pode me esperar aqui nos próximos turnos. Eu apenas quero acabar logo com esse maldito cálice. Não, cara. Por que? Por que que as pessoas querem tanto que eu sobreviva? Ele vai continuar mandando... What the fuck? Espera! Espere! Vai ser totalmente curado de novo! Não é verdade! Isso é maldade! Estes inimigos! Estes inimigos! Estes inimigos. são intoxicados por uma desigualdade de justiça. Esta é a vontade dos filhos de homem que se caem em desigualdade. Minha brilha é a prova de que eles desejam minha existência. Tanto que a humanidade me engança, eu nunca vou morrer. Isso realmente é o que todos querem? Para parar de pensar e ser guiado pelo grail do Espírito Santo? Sim, é tão frustrante, faz-me querer chorar. Mas eu... eu nunca vou concordar. Os humanos que eu olho para não são assim. Não importa o quão dolorosa a realidade é, é tudo que acontece se você não tenta mudar como as coisas estão. Eu não sou a única pessoa que acredita nisso. Todo mundo aqui concorda. Nós não queremos voltar para as pessoas que nós já tínhamos. Isso é por isso que nós riscamos nossas vidas de vir aqui. Mona-chan... Ele está certo. A humanidade já deseja que suas distorções sejam realizadas. Eu sou apenas o ser humano que definitivamente garantirá esses desejos. Agora... É hora de refrainar do meu lugar neste mundo. E começar a encroachar sobre a realidade própria. É hora de refrainar do meu lugar neste mundo. Isso é um monte de fome! A encroachar? O que vai fazer? Ei, isso não parece bom! Eu tenho um bom sentimento sobre isso. Mona, o que devemos fazer? Eu não sei o que você é, mas você não pode continuar decidindo tudo isso em sua própria. Não, os humanos não são tão estúpidos como você dizem que eles são. Hum... Pessoal e fãs, humanos... Você vai oferecer seu coração para mim. Agora... O tempo para a fusão chegou. Ei, os lugares... É se vantar? Não... É... É... Eu não sei. Quem é isso? Quem é isso? Não tem jeito, eu entendi. Então é assim que foi. Eu me lembro tudo agora.